... até após o fânio, fica aí. Tá bom. Agora, você sabia que os pés transpiram? E você sabia que a transpiração é a principal causa de fungos e bactérias nos pés? Portanto, precisam de proteção todos os dias, todos os dias. Olha aqui, ó, o Tênis Pé Baruel é o desodorante para os pés com poder antisséptico que controla a transpiração e elimina o mau dor. É simples. Todo dia é só aplicar nos pés e nos calçados e pronto. Mostra aqui de novo o meu Tênis Pé Baruel, tá vendo? Eles estarão sempre, os seus pés, os seus sapatos, estarão sempre secos e livres de odores. E mais, o Tênis Pé Baruel ainda é o desodorante oficial para os pés do Barcelona, que joga pouco, né? Quer ter os pés bem protegidos como um dos maiores jogadores do mundo? Então faça como os jogadores do Barcelona, que protegem os pés com o Tênis Pé Baruel. E mandaram muito bem no último jogo da Liga na tela da Band, vencendo por 3x1, hein? Tênis Pé Baruel. O número 1 em proteção, tá vendo? E o Aldax acaba de fazer 2x0 contra o Palmeiras.